Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um Currículo Tricolor pra gente falar de mais um novo reforço do Esporte Clube Bahia. Mais cedo tivemos o anúncio de Marcelo Cirino, já saiu o Currículo Tricolor dele. Se você ainda não viu, vai lá, dá um confere, participação do meu parceiro Juliano Fusca do canal da Tretz e junto com o Cirino também foi anunciado o meio atacante, ponta esquerda, atacante Eugênio Isnaldo, de 27 anos, proveniente da Argentina. Mais um argentino que chega pro Bahia sem sombra de dúvidas, batendo todos os recordes da quantidade não só de gringos no time, mas de jogadores argentinos, de funcionários argentinos pra dizer de maneira completa. Porque a gente tem Dabovi, nosso treinador, tem os auxiliares Walter Riboneto e Guillermo Formica e tem também o preparador físico Agustin Burcaglia. Além deles, tem os jogadores Lucas Mugni e German Conte e agora chega Eugênio Isnaldo. Então Bahia aí com um vestiário bem argentino, com o sangue argentino, que independente de qualquer coisa culturalmente, já é reconhecido pela raça, pela vibração, pela determinação e pela vontade, né? E tomara que eles agreguem com isso e diversas outras coisas para a instituição esporte do Bahia. Na minha humilde opinião, Conte e Mugni já tem rendido o bom futebol Conte há mais tempo, foi fundamental na conquista da Copa do Nordeste. E Mugni chegou há pouco tempo pra suprir a ausência de Itaciano e no meu ponto de vista tem feito isso muito bem, né? Apesar de ainda não ter contribuído com gols e tal, é um jogador que tem sido muito voluntarioso, ajudando na defesa, chegando bastante ao ataque e colaborou pra se elevar o nível ofensivo do Bahia ali pelo lado esquerdo do campo. Mas enfim, hoje é pra falar de Eugênio Isnaldo. Então você que está chegando agora, já dá aquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e mostrar pro YouTube que você está consumindo nosso conteúdo. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades. São três conteúdos por dia, todo santo dia aqui no São Mais Bahia. Sete, doze e dezoito horas. Esses são os horários padrões. Pode ser que a gente mude, pode ser que tenha um conteúdo a mais, mas geralmente saem vídeos nesses horários, então já anota aí pra você ficar com a programação completa sobre o esquadrão. Compartilha com o geral pra dar aquela moral e além disso, baixa o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo. É só clicar no primeiro link na descrição que você baixa já o aplicativo da OnFootball e tem na sua mão vídeos, informações de mercado de transferências, cartola, FIBA 21, transmissão gratuita da Bundas Liga 1 e 2, tá? Gratuita, isso mesmo. Você tem também lá informações do seu time no coração, da liga que você mais gosta de acompanhar, dados, estatísticas e várias outras coisas. É só clicar no primeiro link na descrição e baixar já, tá? Não pede tempo. Galera, Eugênio Isnaldo é um atacante de beirada que também joga por dentro, porém atua mais pelo lado do campo, que tem 27 anos de idade e é canhoto. É importante essa informação de ser canhoto, não define a qualidade ou nome do jogador, o fato dele ser canhoto, mas define a forma como o time pode atuar por um lado ou pelo outro. Por que eu estou enfatizando isso? É o único canhoto hoje do elenco que atua pelos lados do campo. Então certamente vai agregar para uma mudança de estilo de jogo, ao invés de ser aquele ponto aqui, quando joga pela direita vai ficar buscando jogar por dentro, busque mais ali de fundo, busque ultrapassagens, busque ali aquelas dobradinhas. Então é importante a gente ter uma alternativa como essa pelos extremos para que a gente possa variar o nosso estilo de jogo e evidentemente para que Davo e a sua comissão técnica tenham mais alternativas para fazer o time ser menos previsível, encontrar novas maneiras de atacar, novas maneiras de construir. O que chama mais a atenção de Eugênio Isnaldo é a sua disciplina tática. É um jogador que joga muito para o time, digamos assim. Isso, como eu disse até no começo, é meio cultural do argentino, mas ele tem isso de maneira muito evidente. Não é aquele jogador que faz muitos gols, não é aquele atacante-atacante, muitas vezes atua até meio que como um meia-esquerda, mas costuma construir pelo lado do campo. Em termos de característica, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, pelo que eu busquei de referências, pelo que eu vi, ele se aproxima, e eu não falo em níveis técnicos, isso aí a gente ainda vai saber aqui, mas em termos de característica, como quiser Rafael fazer no Bahia, era aquele ponta que não se limitava a ficar correndo para frente, para trás o tempo todo. Era aquele ponta que atuava muitas vezes no meio, pelo lado, e colaborava com a construção e com a recomposição. Aquele jogador que tem a preocupação de chegar à frente, mas não chegar de qualquer jeito, só utilizando da velocidade, da explosão, da intensidade, do vigor físico, usando muito também do raciocínio da cabeça. Essa é a característica principal e que chama a atenção de Eugênio Esnaldo ao longo da sua caminhada. Mas ele não surgiu assim. Ele surgiu lá no News Old Boys, que também tinha um jogo técnico e tudo mais, porém, ainda muito verde, ele não conseguiu emplacar como prometia. Ele surgiu como uma joia do futebol argentino, mas não conseguiu emplacar como esperava-se. Depois foi para o Defesa e Justiça, e aí sim, ele faz uma boa temporada, consegue fazer 21 jogos lá na Argentina, a quantidade de partidas é reduzida, o próprio Conte já falou isso aqui em coletivo e tal, e aqui no Bahia ele não está tendo nem de respirar, tem jogo, um jogo atrás do outro, agora que está tendo uma semana e tal, então é uma dinâmica um pouco diferente, e contribuiu bastante. Depois volta para o News Old Boys, tem sua experiência fora, chega a jogar na Grécia, e aí ele se encontra no futebol, quando retorna, só que dessa vez para a América Latina, só que dessa vez para o União La Caleira. No União La Caleira do Chile, ele consegue desempenhar um ótimo futebol, faz 19 partidas, mas faz 19 partidas em um nível alto, 4 gols e 4 assistências, consegue ter uma efetividade maior no processo de construção do jogo, e participa diretamente de 8 gols nessa temporada, e consegue se destacar bastante, antes pelo defensa de BKC, se ele não tem tantas oportunidades, depois quando ele volta para o defensa com Crespo, ele consegue sair muito bem. Na Copa Sul-Americana, que o defensa consegue conquistar o título, batendo Vasco, batendo o próprio Bahia, ele acaba se consolidando como titular, como uma espécie de ala pela esquerda, no time de Hernan Crespo, é uma peça fundamental, importantíssima, novamente, não contribui tanto com gols, com assistências, fez um gol e deu duas assistências nessa temporada, com pouco mais de 20 jogos, mas é um cara que, praticamente, agregou bastante, para que o time pudesse ter um nível de rendimento, uma performance adequada, para levantar a taça. E aí, o contrato dele com o defensa, terminou há duas temporadas, novamente, há dois meses, e aí, novamente, com o BKC, ele não consegue ter tantas oportunidades, e acaba sendo liberado. Ficou um tempo no Elche, lá da Espanha, passando por um processo de recondicionamento, e tudo mais, para justamente não perder a forma que tinha, ainda quando estava atuando, com certa frequência, no defensa, até que veio para o Bahia. O fato de dar bobo e conhecê-lo, já saber quem é um atleta, entender seu estilo de jogo, é importante, porque o próprio treinador falou, que o primeiro passo, é recuperar um elenco, que ele tem para ser recuperado, ele já tem feito isso aos poucos, o próprio Lucas Araújo, entrou contra o Fortaleza, foi titular, correspondeu, foi uma partida boa, e também, ele já está conversando, para poder trazer reforços, e se ele for trazer reforços agora, vai acabar trazendo, por indicação dele, atletas que ele conhece. E Eugênio Isnaldo é um desses. Então, vem certamente para poder agregar, mas não chega, de forma alguma, como unanimidade. O número de gols, e contribuição direta, ali com gols e tal, deixa a gente com o pé atrás, evidentemente, porque é um cara que, por mais que não seja um atacante, atacante, e ficar dentro da área, joga no terço final, joga ali próximo da área, mas eu acho que, é um jogador que pode contribuir, sabe? Assim como o índio, chegou como uma aposta, eu também acredito, que por mais que ele não seja tão novo, já tem 27 anos, chega também como uma aposta, mas como uma aposta, que já tem um pouco mais de lastro, uma aposta, que já foi campeão da Sul-Americana, sendo titular, e também tem campo, para poder evoluir, afinal de contas, ninguém, não dá para dizer, que o cara está velho, já com 27 anos, então, enfim, eu acho que as perspectivas, são positivas, tem potencial, para ser explorado, em Eugênio e Snaldo, mas de forma alguma, é uma unanimidade, de forma alguma, é uma contratação, que empolga bastante, e tudo mais, mas resta a gente torcer, para que possa dar certo, para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam funcionar. Nosso querido, Bruno Garcês, do Sudaca Brasil, falou um pouco mais, sobre Snaldo, atleta que ele acompanhou bastante, no União La Caleira, ele acompanha muito, futebol chileno, né Garcês, e também, no Defensa e Justiça, e ele falou de algumas características, disse que é um cara, que vem de início aí, pelo menos, para poder compor o além, mas que é um cara, que pode contribuir também, então veja aí, o que disse nosso querido, Bruno Garcês, e visita o canal dele, invade lá, para agradecer, para prestigiar, Sudaca Brasil, o link está na descrição, beleza? Fala Garcês! Olá amigos do Somais Bahia, olá Barbasso, meu amigo, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho, sobre o Rênio Isnaldo, esse jogador, que está chegando, a Bahia, chegando a Salvador, para incorporar o time de Dabov, vamos ver como que pode jogar o Rênio Isnaldo, eu conheço o jogador, comecei a acompanhar mesmo, numa passagem que ele teve em Defensa e Justiça, no final da temporada com o BKC, esse mesmo, na primeira passagem do BKC, esse também não teve tantas oportunidades, mas evoluiu o jogador, um jogador que cria da base do Nilson Boys, é um futebol já de técnica, de ter pós de bola, de ter um bom passe, e o Isnaldo já mostrou aquilo ali no início, só que ganhou maturidade depois de uma segunda passagem, em que teve na União na Calheira, em 2019, e deu uma boa passagem lá, trabalhou muito bem, o Nilson da Calheira também tinha um futebol mais de toque, de bola, um time mais agressivo, jogava mais ou menos, aí ele variava muito, jogar pela esquerda ou pela direita, como ele é canhoto, ele buscava às vezes jogar pela direita para tentar chutar, para ficar próximo da área, jogava mais próximo da área que o Nilson da Calheira, ele se destacou, fez boas partidas, eu me lembro que acompanhei bem nessa fase lá no futebol chileno, e depois foi para o Defensa e Justiça, voltou para o Defensa e Justiça, o time do Crespo, no início o Crespo ainda estava tentando ajustar o time, mas não chegou, chegou no final da temporada, brilhou, chegou no final, estava tinindo, estava já acostumado com o esquema do Crespo, e foi um dos grandes titulares daquele time que foi campeão da Sul-Americana, e já me mostrava um sinaldo diferente do que eu vi na Calheira, triangulando mais, lógico, um jogador muito habilidoso, ele carrega muito a bola, e aprendeu nesse tempo a jogar um pouquinho sem a bola, e principalmente com o Crespo, eu acho que evoluiu bastante nesse sentido, aí o BKC se voltou para o time, não se encaixou ainda, não se tinha encaixado com o BKC, então aqui tinha uma hora que renovar o contrato, preferiram não renovar, fizeram uma limpa lá de vários jogadores, os Rios, Manteel, vários jogadores saíram de defesa e justiça, um deles foi o Sinaldo, porque o BKC achou que não poderia aproveitar tanto assim, é uma pena, porque é um jogador inteligente, é um jogador que conduz muito bem a bola, habilidoso, quebra linhas, só que aí eu vou dar um porém, ele compõe mais elenco, não é um jogador que vai chegar para ser titular, é um jogador que é inteligente, é importante para alguns momentos da partida, para o futebol, que talvez o da Bova queira, de contra-ataques, é um jogador que joga mais pelos extremos, mas evoluiu nessa parte, mas ainda não é um jogador que desequilibra, é um jogador que realmente vai tentar fazer a diferença em uma partida entre uma partida e outra, mas é um jogador interessante, como eu falei, evoluiu na Calera e na defesa do Cis, o Crespo jogou melhor ainda, num esquema ofensivo, vamos ver como será aqui com o da Bova, que é um time de transições mais rápidas do que era o time do da Bova e nos outros times, vamos ver como que vai se comportar aqui, mas eu gosto do Eugênio Inznaldo, mas para mim seria mais para eu compor o elenco, um jogador inteligente, mas para eu compor o elenco, não chega aqui para ser titular, como é o Rodadiega, como chegou o Indor Ramírez, e aí vamos ver outros jogadores também, como chegou o Conte, esse eu falei que chegaria e seria titular, mas isso é o que eu posso falar do Eugênio Inznaldo, essas temporadas que eu acompanhei, antes eu não posso falar porque eu não conhecia, não fazia nem avaliação do jogador, mas é um jogador interessante sim, para compor o elenco, beleza gente? Um abraço, precisar de mais coisa, no Sudaca Brasil, tem várias indicações lá, tchau, tchau, Bom pessoal, é isso, esse foi o Currículo Tricolor de Eugênio Inznaldo, como vocês sabem, a gente não pode colocar aqui imagens e tudo mais por as questões de direitos autorais, mas o link aí para você ver os melhores momentos, highlights do jogador estará na descrição, beleza? Mas é basicamente isso, esse é Eugênio Inznaldo, qualquer dúvida, fala aí nos comentários, fala lá com o Garcês, vai nas redes sociais dele, chega lá, se inscreve no canal Sudaca Brasil, dá essa moral, que ele vai estar ali disposto sim a tirar dúvidas, eu tenho certeza, beleza? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para ter todas as notificações e compartilha com a Geral para dar aquela moral, valeu? Tamo junto, um forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste, e você?